Como diria Fiore Gilhote, o saudoso Fiore Gilhote, é fogo, torcida brasileira. Mas desta vez é assim, é fogo, torcida santista. Não está fácil ser santista e torcer para o Santos neste momento. Olha, é uma atrás da outra. É uma eliminação daqui, é uma eliminação dali. E o torcedor santista fica chateado. Eita quinta-feira daquelas pesadas para o torcedor santista. E o duro que você vê nossos adversários todos sorrindo, todos alegres. Estão todos cheios de felicidade. E com razão, e com razão, um não dá certo, dispensa e vem outro. Mas lá no Santos está diferente. Lá no Santos estamos insistindo com alguém que a gente acredita que tem tempo curto ali no Santos. E está demorando a sair do Santos. Infelizmente, infelizmente. Não sou muito daquele de acordo que você tem que dispensar, tem que mandar o treinador embora. Mas olha, eu na minha opinião, eu acredito que o Odair Helma já teve muitas chances para pôr esse Santos jogar bola. Ah, mas o Santos, o time do Santos é fraco. Olha, tinha tantos times aí falando que era fraco, que era fraco e mudou o treinador. E o treinador deu um jeito e tem gente sorrindo, sorrindo, enquanto nós estamos capengando dentro do campeonato brasileiro, na sul-americana e a Copa do Brasil, que já virou passado. Que agora vamos tentar ainda recuperar, quem sabe, uma vaguinha para aquela lá do ano que vem. Mas eu já deixo a pergunta aí no canal. Você tem expectativa e esperança que o Santos vai se classificar para a Copa do Brasil de 2024? Será? Será do jeito que está? Será que o Santos vai se classificar? Olha, eu sinceramente estou bem, bem desanimado, vamos dizer assim, pelo aquilo que eu venho vendo do trabalho no Santos com essa comissão técnica, que, para mim, é uma das grandes responsáveis do Santos não estar melhor dentro dessas três competições que ele está disputando. Infelizmente, é o meu jeito de pensar, é o meu jeito que eu estou vendo esse Santos jogar. Se a gente imaginar que o Santos disputou o Campeonato Paulista da maneira que disputou, e encerrou o último jogo com aquele futebol contra o Ituano. Se a gente imaginar da maneira que foi o jogo Santos-Seilândia e Santos, lá em Brasília. Um sufoco para fazer um gol de cabeça. Se a gente imaginar o que foi Santos e Blumen, ou Blumen e Santos, lá na Bolívia, para o Santos ganhar de 1x0, golzinho de cabeça. Para imaginar o que foi com o Aldax aqui na Vila Belmiro, e com o Aldax lá no Chile, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando desse Santos? O Aldair Helma, ele termina os jogos, ele vai para a entrevista, ele fala em retomada. Mas que retomada que nunca vem? Ele fala em reconstrução. Seis meses e ele está reconstruindo. A cada jogo, a cada competição, ele está reconstruindo. Até quando que nós vamos aguentar o Santos ser reconstruído? O campeonato é longo, mas o tempo é curto. Aquilo que eu digo. O campeonato é longo, mas o tempo é curto. E eu já disse aqui, o Santos não pode entrar na zona, na estradinha lá que eu falo, naquela estradinha lá que o motorista do ônibus vai assim, e o negócio vai gingando. O Santos não pode entrar lá não. Porque se o Santos entrar com essa comissão técnica do Santos, o Santos não tem força de sair. O Santos não tem força de sair. Temos que torcer muito que o Santos não caia lá naquele abismo. Porque senão o Santos não tem condições de sair. O Odair Helma, eu acredito isso aí. Eu não gosto desse negócio muito de papito, de pai, pai. Olha, futebol não tem pai. Futebol não tem papito. Futebol não tem amiguinho. Não tem amiguinho. Futebol tem futebol. Tem profissionalismo. É ali. Você não tem essa aqui, porque o jogador acha que é um paizão. Que paizão? Tem que ser treinador. Tem que ser treinador. Tem que falar e acabou. E tem que escutar. Não tem essa de ser papai, papaizinho. Olha, papaizinho, põe eu pra jogar. Não. Não. Portanto, no vídeo de ontem, pós-jogo, eu disse, muda o time, muda, muda. Pega o moleque e põe no time. Dá uma reviravolta no Santos. Tem jogador ali que não tá jogando. Põe no banco. Põe pra descansar. Fica até atrapalhando a carreira do rapaz. Dá um tempo com ele. Põe lá no banco. Pega o moleque e põe pra jogar. Pega o Miguelito. Põe o Daniel Ruiz. Dá chance pra ele ali na posição dele. Põe o Ivonei pra jogar. Dá um tempo com alguns jogadores ali. Mas não. É sempre a mesmice. É sempre a mesmice. E isso está judiando o torcedor do Santos. Está fazendo o torcedor do Santos ficar marcando jogadores. E isso aí não é bom. Fica atrapalhando a carreira de certos jogadores, que talvez é até promissor. Então, na minha opinião, eu vejo desse jeito. Eu não gosto. É toda final de entrevista. Estamos tristes. Estamos chateados. Triste e chateado está o torcedor do Santos. Triste e chateado está o torcedor do Santos. Ver o futebolzinho que o Santos entra em campo pra jogar. O Santos fez dois jogos contra o Bahia. O Santos não chutou meia dúzia de bola no gol. Não pode um time como o Santos jogar dois jogos contra o Bahia. Contra o todo poderoso Bahia. Um futebolzinho assim. Um pouquinho maior que o do Santos. Porque o do Santos é assim. O deles é um pouquinho maior. Não pode. Não pode chutar só isso de bola. A bola não chega no ataque. Coitado desses centroavantes do Santos. Coitado do Marcos Leonardo. Coitado desse David. Até do Bruno Mezenga. Fez o gol lá. Fez o gol porque cobraram os canteiros e meteu a bola na cabeça. Mas foi só. Foi só a chance do Santos praticamente dentro do jogo. Não pode um time do tamanho do Santos. Um time que gosta de fazer tantos gols. Tantos gols. Fazer um jogo. Um jogo tão estranho desse. Que o Santos vem fazendo. A gente conta os jogos que o Santos fez de bom. Contra o Bahia. Os 3 a 0. Contra a portuguesa. Parece que teve mais um. Que fez até um jogo bom. Que aí deixa o torcedor esperançoso. Aí fala que vai retomar aquela fase boa. Aí que fase boa. O Santos nunca teve fase boa com o Daryl Helmer. É sempre ali capengando dentro do campeonato. Tentando encontrar. Tentando encontrar uma partida boa para fazer com outra. E aí fica. Vamos retomar. Retomar o que? Retomar o que? O Santos está sendo reconstruído. Como ele diz. Desde lá quando ele chegou. E até hoje. O Santos não conseguiu jogar a bola. E olha que esse. Esse elenco que está com ele hoje. Não é o elenco do Bustão não. Não é o elenco do Carilli não. Não é isso não. É outro elenco. É outra coisa. É totalmente diferente. Por isso eu digo. Por isso que eu venho falando. Eu não vejo esse elenco do Santos tão fraco. Pode faltar peças. Mas não é só. Não é tão fraco. Como todos falam e dizem não. Portanto. O Daryl Helmer. Para mim. Já tem dias contado no Santos. Eu acredito que. Não dá. É só chegar. Está só esperando a data e hora para sair. E se o Falcão é amigo. Porque também no futebol não pode ter muito amigo. Tem que ter trabalho. Amizade é fora. Se se doer. Vai junto. Mas o Santos tem que pensar no Santos. E reconstruir o Santos. Da maneira que o torcedor do Santos vem esperando. Eu não tenho muita perspectiva. Para o jogo contra o Internacional. Sábado. Na Vila Belmiro. Vamos aguardar. Vou torcer. Sou um grande Santista. Vou torcer muito. Mas espero que o Santos faça um grande jogo. E quem sabe venha uma vitória. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho. Para receber as notificações. Eu sou o Hallshot. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.